As pós-chuvas que caem em toda a região, desde a noite desta quinta-feira, deixam a população em alerta. Corpo de Bombeiros de Manhuaçu, de prontidão, trazendo informações à população com magia neste momento. Tenente Flávio Mota, comandante da 2ª Companhia de Bombeiros de Manhuaçu. Tenente Flávio, de acordo com as previsões, realmente as chuvas chegaram. Como a população deve proceder neste momento? Bom, o alerta de chuvas foi emitido no início da semana pela coordenadoria estadual da Defesa Civil. Informando que um grande volume de chuvas estaria previsto para todo o Estado de Minas Gerais. Boa parte dele. E a nossa região está incluída nesse rol de cidades que seriam atingidas. E está acontecendo como esperado. Um grande volume de chuvas estão acometendo a nossa região. E nos coloca em situação de atenção, juntamente com os demais órgãos envolvidos na Defesa Civil Municipal. Porque o risco de deslizamentos de terra, alagamentos e enchentes, ele se torna cada vez maior. E essa é uma preocupação que o Corpo de Bombeiros possui. Principalmente quanto à questão do deslizamento de terras. Então, as nossas equipes do Corpo de Bombeiros, juntamente com os órgãos da Defesa Civil, tem realizado as vistorias nas encostas necessárias, com o objetivo de orientar a população para como observar que o terreno está tendo alguma movimentação, algum escorregamento de terra. Então, estão sendo feitas intervenções pontuais, juntamente com a Defesa Civil Municipal. Nós tivemos, em Reduto, na manhã de hoje, um deslizamento de terra que atingiu uma residência. E esse deslizamento, felizmente, não tivemos feridos. Nenhuma vítima ferida, apenas desabrigados nesse momento. Mas a Prefeitura Municipal já realocou essas pessoas para um abrigo. Então, o Corpo de Bombeiros esteve no local fazendo registro do fato e fazendo a vistoria nos demais locais, juntamente com os representantes do município da cidade de Reduto. Concomitante a isso, nós também tivemos algumas ocorrências na madrugada. Um acidente envolvendo um motociclista no distrito de Vila Nova. Dois jovens que se acidentaram. E tivemos também um tombamento de uma carreta em Santana, de manhã a som, onde uma vítima ficou presa às ferragens. Então, o Corpo de Bombeiros tem mantido uma equipe de prontidão aqui para atender as demandas tanto relacionadas ao período chuvoso quanto às ocorrências rotineiras que elas sempre não deixam de acontecer. Mas a mensagem que a gente passa para a população nesse momento é que não há motivo para pânico. Nós estamos realizando o monitoramento do rio de forma adequada, observando as chuvas nos municípios onde a gente fala que são as cabeceiras, São João do Maior, Sul e Luizburgo, onde as águas chegam aqui para nós com maior volume. E esse trabalho tem sido realizado. O fato é que nós precisamos, sim, deixar a população inteirada do que está sendo feito, do que a gente pode esperar para que a gente tenha uma resposta adequada a essa situação. Qualquer dúvida não espere acontecer. A Sônia, o Corpo de Bombeiros, via 193, então a Defesa Civil, para fazer uma avaliação quanto ao risco na sua residência ou próximo à sua casa? Sem dúvida nenhuma. A gente orienta que a população observe sua residência, se há o aparecimento de algumas trincas, fissuras ou rachaduras também, que é sinal de movimentação do terreno. E aciona o Corpo de Bombeiros através do telefone 193, também a Defesa Civil, para que a gente possa fazer uma avaliação necessária e tomar as medidas necessárias também, sempre com o fim de preservar a vida. A equipe do Jornal Tribunal do Leste, Rádio Manhã, a Sônia e M9FM, estará percorrendo toda a cidade e trazendo informações a você ouvinte, a você internauta, quanto à situação da chuva em Manhã, a Sônia nesta sexta-feira. A Sônia nesta sexta-feira.